Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje eu fiz em homenagem a minha flor preferida, que é a margarida. Portanto, a letra de hoje se chama Eu te amo, margarida. Você é a flor mais linda de todo o meu jardim. Tão bela e delicada, faz meu coração bater assim, tum-tum, tum-tum. Acelerado de tanta emoção, encantado com tanta paixão. Te amar é fácil demais, você é um sonho em forma de flor. Só o que eu quero e para sempre é ter o seu amor. Margarida, margadiva, amada a minha. Refrão Margarida, margarida, minha flor mais querida. Margarida, margarida, a mais linda de toda a minha vida. Margarida, margarida, nunca te deixarei desprotegida. Margarida, margarida, eu te amo, margarida. Fim do refrão Desde a primeira vez que te vi, meu coração se encantou. Tua beleza e tua simplicidade enchem minha vida de felicidade. A natureza te criou única e perfeita. Você se espalha pela terra me deixando fascinado. Cada pétala tua me deixa deslumbrado. Margarida, margarida, minha flor preferida. Margarida, margarida, pra sempre margarida. Repete o refrão. Margarida, margarida, minha flor mais querida. Margarida, margarida, a mais linda de toda a minha vida. Margarida, margarida, nunca te deixarei desprotegida. Margarida, margarida, eu te amo, margarida. Margarida, margarida, pra sempre vou te amar. Margarida, margarida, de ti eu vou sempre cuidar. Minha flor mais bela e preciosa. Minha dama mais incrível e formosa. Por toda a eternidade meu coração será só teu. Margarida, margadiva, pra sempre seremos só você. E repete o refrão quatro vezes. Margarida, margarida, minha flor mais querida. Margarida, margarida, a mais linda de toda a minha vida. Margarida, margarida, nunca te deixarei desprotegida. Margarida, margarida, eu te amo, margarida. Fim do refrão. E quatro vezes. Margarida, margarida, eu te amo, margarida. Fim. Essa letra foi feita no dia 4 de agosto de 2018. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Vejo vocês semana que vem. Até lá.